Continua no clima, Máxima Respeito, Aridade Mó satisfação, Grupo P, Exército, Aridade Honra Máxima Quem tá feliz joga a mão pro céu, energias positivas aí, ó Vamo que vamo, vamo que vamo Tô tranquilão, tá lazer, tô cheirosão nos traje Dia de baile é assim, já que de maçambete A vida é a luta pra obter, disciplina humildade Na mesa um balde de gin, já que de maçambete E ela se interessa que eu tô de noite, escondendo a festa E essa sabedoria hoje tá caçando, sua chave acende O farol tá, não é ligado nada, nós já interpreta Que hoje tem festa, é dia de baile igual nós não Pode procurar, só vou loucadão, ela gosta, vai na posição Eu vou colocar É que ela quer ser onda do que ela quer Joga sua bunda pro outro, tá bunda do pé Vamo lá Bota o seu melhor vestido e tira se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher Confere, confere Que é uma peixada do que ela quer Joga essa bunda pro outro, tá bunda do pé Bota o seu melhor vestido e tira se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher É o presente e o raridade Então vai Aê Aê Deus ilumine a todos aí, vamo que vamo E esse jeito, ó Outra filão tá lazer Tô cheiroso no estragê Dia de palha é assim Jack de maçã verde A vida é luta progredir Disciplina o meu dader Talvez um pau de digi Jack de maçã verde Ela se interessa, doutor de magro Escondendo a peça e é só saber Deu se sacar e só te agacende O balão da merda, quando ele tá na vela Já interpreta que eu te tente É dia de palha igual nós não temos Pode procurar só colocar Ela gosta assim, mas a força eu vou colocar É que eu matei essa roda do que ela quer Não vai Joga essa puta pro alto na borda do pé Pode ser o melhor, me se mentira se quiser Quando eu vou satisfazer, se eu vencer de mulher É que eu matei essa roda do que ela quer Joga essa puta pro alto na borda do pé Não vai, mulher Pode ser o melhor, me se mentira se quiser Quando eu vou satisfazer, se eu desejo mulher É o presenso Raridade É o presenso Raridade É a satisfação a todos, positividade É o presenso Raridade É o presenso Raridade Aê 2021, tudo nosso Por todas as cidades Vamos ir embora, é desse jeito. Valeu, irmão!